Olá, hoje vou ensinar para você como você pode desabilitar a função seja membro do YouTube. Se você tem essa função que é desabilitar, vou ensinar hoje como você pode fazer esse procedimento. Se por acaso essa função te atrapalha em receber inscritos, alguma coisa assim, eu vou te ensinar como você pode desabilitar ele. É muito simples, você vai vir aqui em gerenciar seus vídeos. Aqui em gerenciar você vem aqui em monetização. E clube dos canais. Está aqui o clube dos canais. Seja membro do YouTube, vai vir aqui embaixo, desativar o clube dos canais. Dá um clique. Aqui tem um aviso. Se você fizer isso, perderá todos os seus membros. E qualquer receita do futuro que possa receber do clube dos canais. Não é possível desfazer esta ação. Esse aviso se refere às pessoas que fizeram a inscrição no clube do canal, do seu canal, viu? Você vai perder essas pessoas que fizeram a inscrição no clube do canal e também vai perder o dinheiro que ele pagava por mês com esse clube do canal. Você não vai receber mais de dinheiro. Isso não fará você perder seus inscritos e nem ganhando o lugar de licença. Logicamente que seu canal é monetizado. Você não vai perder o dinheiro da monetização do seu canal, só do clube dos canais. Vou desabilitar aqui. Vou clicar aqui, ó. Entenda que eu quero desabilitar a assinatura para todos os fãs. Você seleciona aqui. Clica em desabilitar. Pronto, já está desabilitado aí. Se eu carregar aqui a página... Sumiu aí. Já está desabilitado o clube dos canais. Está aí, ó. Desabilitado. Se você quiser desabilitar novamente, basta clicar aqui, ó. Se você quiser desabilitar novamente, basta clicar aqui, nesse botão azul, ó. Descubra as próximas etapas. Dá um clique nele. Aí você pode reabilitar novamente o clube dos canais, se quiser. Pronto, eu já ensinei que você pode desabilitar o clube dos canais. E está aí. Sem o clube dos canais aqui. Desabilitado. Muito simples aí, né? Valeu, se inscreva e até a próxima. Fui!